Eu vou dar uma notícia do Gabriel Sá, hein? Esse moleque tá arrebentando aí no São Paulo e agora traz a notícia exclusiva em primeira mão. Cuca fora! É o Gabrielzinho Sá, tá botando a cara aí, acredita nas fontes. Então, Gabriel Sá, parabéns pela iniciativa, porque teve a coragem de trazer a informação, mas a gente vai aguardar a coletiva, tá? A gente vai aguardar a coletiva, a gente tá esperando o posicionamento do Cuca, mas a notícia é que vem do Gabriel Sá. Aí tá até o Gabriel aqui, nosso gerente de esporte. Ele deu, mas se errar também, se errar é do jogo. É do jogo, tem que bancar mesmo. Eu já errei com três, moleque, não tem medo não, cai pra dentro. Gabriel Sá até hoje não errou nenhuma. É, mas é do jogo também se errar. Agora, a informação é Cuca fora! É a informação que o Gabriel Sá traz. Eu confio no Gabriel, ele tem trazido aí várias notícias exclusivas aqui pra Jovem Pan. Cuca fora! E eu sigo vendo, pessoal, tinha uma emissora que contratou o Cuca em 2018, lacrando a doidado na internet com o assunto. Eu só tô aguardando pra ver se esse pessoal vai criticar sua própria emissora por ter contratado o Cuca em 2018. Eu tô esperando essa postagem ansiosamente, eu sei que não vão, porque pra isso não tem culhão. Agora, tão lacrando a doidado. Eu quero só esperar pra ver se em algum momento essa postagem vai ser. Ó, nossa emissora contratou o Cuca em 2018, foi comentarista da Copa do Mundo e também errou, pelo menos isso. Ou não? Ou a crítica vai ser só ao Corinthians? Ou a crítica vai ser só ao presidente do Corinthians? Que eu já tô vendo. Tão criticando aqui, dizendo que agora o presidente do Corinthians vai vir com discurso. Eu falo mesmo o que eu penso, pode vir pro chat, pode falar o que quiser. Eu tô ansioso pra ver o pessoalzinho da lacração lacrar pra cima da emissora deles. Só isso que eu quero. Só isso. E o que que foi, Gabriel? E ó, a gente tem aqui... Eu vou passar a palavra pra você, que eles estão falando aqui no ponto, uma informação importante. Vamp, você também confia no Gabrielzinho? Sim. Provavelmente o Cuca caiu. Eu confio no Gabriel de olho fechado, parceiro. Confio. É uma... Outro dia ele deu uma notícia aqui no programa, você viu os caras diretores de São Paulo mandando mensagem. Ô, tá falando que você chegou de tarde e o Rogério não tava mais. Sim. Dois minutos depois. O Rogério sairia. É, e realmente a torcida, a demora, tudo o que tá acontecendo, né, até as informações que tão rolando, é que vai pra essa tendência, né, Ori? Uma demora anormal mesmo, que se não tivesse nenhuma novidade, vai seguir o trabalho, acho que não, já teria falado, já... Então, realmente, é bem forte. Bom, o jogo terminou, o jogo terminou às 23 e... A arbitragem já foi. Ai, já tá quase pra mais de duas horas. E ó, pra deixar claro, tá? Parece que a informação aí veio de jogador, tá? Parece que veio de jogador. Não vou falar nome, não vou falar nada. Agora, é uma informação forte. Tudo indica o Gabriel Sá bancou. Bancou. Cássio... Cuca fora do Corinthians. O Cuca está fora do Corinthians, de acordo aí com a apuração do Gabriel Sá, nosso repórter aqui da Jovem Pan, que já trouxe várias notícias exclusivas e agora traz essa. Cuca fora do Corinthians. A gente vai esperar aí a coletiva. Tá aí a cadeira vazia, aqui do meu lado, ó. Tá aqui a cadeira, esperando o anúncio do Cuca. E provavelmente o Cuca saindo do Corinthians, ele encerra a carreira. E tem até uma informação aqui do site do meu timão, né, que eles colocam que a família pediu pra ele sair do Corinthians. É aquilo que eu falei. Conhecendo a família... Religiosa, né, Flávio? A esposa, ela tem uma influência muito grande nele, felizmente, o que mostra que é uma família mesmo. E ela, acima de qualquer coisa, ela quer a paz da família. Então, claro que isso chegou na família de uma maneira muito forte. bateu muito forte. E ele tem a vantagem, graças a Deus, não precisa de dinheiro. Se precisa, você tem que se sujeitar a certas coisas. Então, ele tem a vida dele resolvida e vai. E aí, o tema lá da Suíça, que já falamos mil vezes que é uma coisa que tem que ser resolvida, e é inaceitável, esse tema vai ser resolvido por ele. Contratou advogado, vai mexer de novo no processo e tal. Mas o momento atual hoje, eu tenho certeza que a família não tem dormido, tem sido uma pressão. as filhas não podem fazer as atividades normais, a esposa não pode fazer a atividade normal. E aí, é óbvio que... Mas aí, a família tem que saber o que aconteceu nesse caso e tem que seguir a vida, porque então eles vão morar no exterior. É isso. Não, não, não. É isso que eu estou falando. Tem que viver a vida, pô. Eles sabiam o que aconteceu nesse caso, isso foi acertado entre a família, um assunto deles, como eles se acertaram, o problema é que agora isso virou uma pressão gigantesca e as pessoas não têm limites. Por certo, está chegando a família. Deve estar chegando em... A escola. ...rede social de filhos, de esposa, etc. Ou seja, acabou a paz da família. Não é do cu, cara. E aí, eles devem ter optado, ó, nós não vamos fazer isso, não vamos aceitar esse tipo de coisa. Até quando vai isso? Para que nós vamos aceitar? Isso é verdade mesmo, Flávio. Eu vou contar aqui hoje. Por muito menos hoje do que aconteceu comigo. Ontem, né? Aí, me ligando, uma dúvida de comunicação, o SBT, não sei o que, mas eu vou votar. Eu vou votar. Saiu aqui que você deve 300 mil reais de escola, dos seus filhos, que pioraram seus troféus e medalhas. Primeiro, se eu quiser troféu e medalhas, eu vou no Brasil, compro um monte de troféu e medalhas se for para matar essa dívida. A dívida tem mesmo. Só que a dívida não é minha. Eu pago pensão, não tenho o que pagar a escola. Os meus filhos moram há mais de 10 anos nos Estados Unidos. Recaiu sobre o pai, que é eu. Peguei os advogados e fui lá fazer o acordo. Peguei o acordo que eu tenho que fazer. Fiz um acordo para pagar 250 mil reais. Os advogados falam, agora você processa os seus filhos porque não pagou. Eu falei, peraí. Já tem a dívida? Eu vou processar as minhas duas filhas? Fui, fiz o acordo, vou pagar e lá na frente a gente vê como é que vai ficar. Eu não posso processar meus filhos para não ter a injeção de saco de dor de cabeça que no final de tudo, se Deus deixou alguma coisa para mim, são meus herdeiros. Então, por muito menos, pode ser isso aí também, meu pai. Não depende mais nada disso aqui. Claro. Tal, tal, tal. Exatamente. Para não estar a injeção de saco. As decisões do Cuca são tomadas junto com a família. Ficou muito claro para mim naquele dia que a gente esteve junto o tempo todo. E eles conversam, eles se dão muito... O relacionamento familiar é muito bom. Naquela época era e acredito que continue. E com certeza... Quando aconteceu isso, o Cuca já era casado... Não, ele era um garoto. Não, ele era da base. Não, não, ele tinha 24 anos, eu acho. Parece que, pelo que eu li nos últimos dias, ele já era, mas... Já era casado? Eu acho que ele não... Acho que tinha sim. Eu vi a data de nascimento. Eu vi a data de nascimento. Acho que ele nasceu em 63. Ele tinha vindo de juventude para o Grêmio. Ah, sim. Ele era muito novato no Grêmio, né? É. Eu acho que a esposa dele, na época, era a namorada dele. Acho que era essa relação.